Ae, população boa do meu Brasil! No vídeo de hoje a gente vai ver um passeio que nós fizemos no dia 1º de janeiro de 2023. Nós fomos até uma ilha e passeamos de balsa, que é tipo um barco, para conhecer o outro lado de uma ilha chamada Ilha do Bororé. E o passeio a gente vai ver agora. Vamos lá! E tu tá aqui no meio desse negócio, meu amigo. Te chamamos, pô, vem pra cá, olha lá. Pronto, cadê as águas? Vem cá. Já, já veio ali na frente. Olha o Vitor, tu foi parar hoje no meio dos matos. Né? Tu tá hoje na paraíba. Tchau, 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 tchau. Olha lá as patinhas, nós nem tá nem virapuera e tem patinha. A balsa lá embaixo. Aeeeee... Vamos lá! Ah, meu cabelo tá uma coisa, gente. Vai pra cá. Vai pra cá. Peraí, peraí, vai lá pra cá. A estrada fora, eu vou pôr sozinho. Oi, Lobo Mau. Eu tô Lobo Mau. Alá, alá. Alá, alá. Alá, alá. Alá, alá. Passeio de hoje? Sim. Passei na balsa? Cadê a balsa lá? Alá. E esse então foi o nosso Tour Contruga de hoje Está já conhecendo também A Liberdade, a Praça da Sé E mais alguns outros lugares Vê se eu consigo compilar Alguns vídeos futuros e eu trago E também os novos tours Que faremos conhecendo Novos lugares Em breve então aqui no canal Xantos, até a próxima Pessoal, tchau